Eu sou o Felipe, sou coordenador de Solar Business da Livaltech, mais na parte de suporte técnico. Vou estar aqui fazendo a apresentação dos nossos produtos para vocês, falar um pouquinho só da empresa e vou mostrar a nossa linha de produtos, que são investores on-grid, off-grid, híbrido e carregadores veiculares. Primeiramente eu queria apresentar o grupo Hexing, um grupo multibilionário na China, detentor de várias empresas lá na China, certo? Tanto na parte de medição de energia, medição de água, religadores e agora também na parte fotovoltaica, correto? A gente tem três fábricas na China, na nossa matriz, Hangzhou e também em Nanjing, Ningbo, e temos cinco fábricas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente atua na Eletra, certo? A Eletra é a maior fábrica de medidores de energia da América Latina. Medidores de energia inteligente, medidores de energia massivos, então a gente é a maior da América Latina. Presentes em toda e qualquer concessionária de energia do Brasil, correto? Temos mais de mil funcionários e mais de 65% de market share aqui no Brasil. Eu introduzo um pouco da Eletra e um pouco do grupo Hexing para mostrar o tamanho da empresa que nós temos aqui. E que a Livotec não veio só como uma empresa aventureira, a gente veio como uma empresa para ficar e a gente tem estrutura para isso. Essa fábrica fica lá em Fortaleza, tem mais de 30 mil metros quadrados e a gente tem uma estrutura no Brasil. Fora os outros escritórios em São Paulo, Curitiba, Minas Gerais e agora a gente vai abrir também um em Manaus. Agora um pouco da Livotec, empresa que foi fundada em 2017 e atua aqui no Brasil desde 2020. De 2020 para cá a gente tem cerca de 20 mil equipamentos instalados já no nosso sistema de monitoramento e alguns offline, sejam eles de investores on-grid e os carregadores veiculares. A gente já foi ranqueado no nosso primeiro ano na revista Greener, em 14º colocado. Temos equipes de venda, suporte técnico, marketing. É uma empresa bem estruturada já aqui no Brasil. Como eu falei, já tem base no Brasil, não é uma empresa só que trabalha com home office. A gente tem empresa mesmo, as pessoas trabalham na empresa. E assim, temos uma estrutura bem grande aqui. Por que usar a Livotec? Pelo menos uns pontos aqui. Produtos de qualidade, tanto na parte de hardware como mecânica. Temos base no Brasil, como eu falei. Preço justo e competitivo, onde os investores têm uma boa qualidade, excelente qualidade e têm um preço bem competitivo no mercado, que vai agregar bastante na sua instalação. Garantia de 10 anos. Fomos os primeiros a implementar garantia de 10 anos aqui. Nos investores on-grid. E a gente não trabalha com reparo de placas. A gente trabalha somente com substituição de equipamento. Deu problema no equipamento? Acionou a garantia. Menos de dois dias, a sua garantia já é autorizada. E já pode se fazer a substituição do equipamento, certo? Vou falar um pouco para vocês das nossas linhas de equipamentos. Temos inversores híbridos, inversores de acoplamento CA, inversores on-grid, off-grid, carregadores veiculares e o nosso monitoramento, que é o monitoramento próprio. Vou falar um pouco da nossa linha on-grid monofásica. A gente vai das potências de 1.6 até 10 kW. Trabalhamos com 50% de oversize, que é na parte do P, onde você pode colocar até 50% a mais de painéis para ter um melhor rendimento de geração de energia. Trabalhamos com 10% a mais de potência gerada CA. Ou seja, o inversor de 6k vai te fornecer até 6.6 kW de geração. Temos inversores com 1 a 3 MPPTs, dependendo do seu modelo. Por exemplo, o de 1.3 a 3.3, 1 MPPT. 2 MPPTs, no de 3.6 ao de 6. E no de 8 e 10, temos 3 MPPTs. Isso para fazer um melhor controle das strings. Proteção contra o surto de arco elétrico, o EFCI. DPS tipo 2, tanto no lado CA quanto no CC. As correntes de entrada nessa nova geração de inversores, a gente já está na terceira geração de inversores aqui no Brasil, a gente aumentou para poder atender os painéis que hoje já estão ficando bem, a tecnologia dos painéis está ficando bem alta. Então, as correntes dos painéis já estão mais altas. Então, a gente já fez os nossos inversores da terceira geração, pensando nesses novos painéis que são de maiores potências. Então, a gente tem 14A de 1.6 até 6 kW. E no de 8 a 10, a gente tem 3 MPPTs, uma com 20A e duas com 16A. E, lógico, as correntes de curto-circuito, que também estão maiores. Então, a gente suporta painéis de 6,65 tranquilamente. Você não vai perder a garantia por utilizar um painel de 6,65 com a corrente maior do que a nominal. Estando dentro do range da corrente máxima, a garantia será aceita. E as tensões de operação fotovoltaica, que dependendo do modelo, vai de 50 a 550 ou de 90 a 550, dependendo do modelo que for adquirido. E essa aqui é a imagem dos nossos inversores, que estão de cara nova. A gente trabalha com... todos eles são feitos de alumínio. Tem um dissipador de calor atrás, isso melhora a dissipação de calor. A própria tampa do inversor também é de alumínio, que também ajuda na dissipação do calor. Trabalhamos com o display com LEDs, não o display LCD, para mostrar os números ou de geração, pois isso é feito no nosso próprio sistema de monitoramento, com acesso Bluetooth em local, ou acesso remoto com monitoramento, via Wi-Fi. Aqui está a nossa linha trifásica, onde vamos de 12 kW até 25, 380 volts, e de 10 e 12 na parte de 220 volts. Também trabalhamos com relação de 50% a mais na parte de painel fotovoltaico, de 10% a mais na parte CA, de geração. Temos duas... os inversores têm até duas MPPTs, com duas strings. A gente faz o monitoramento das strings individual, não só da MPPT. Por exemplo, na MPPT1 tem duas strings, a gente consegue saber qual é a tensão e corrente de cada MPPT, ou de cada string, certo? Proteção contra arco elétrico, o EFCA embutido, Shade Fix, que vai ajudar em caso de sombreamento das strings, então a gente tem um algoritmo que vai fazer a correção e vai dar um melhor rendimento nos inversores. DPS tipo 2, no lado CA, ECC, corrente de entrada de 20 ampere, nominal de 20 ampere, e a de curto-circuito de 25 ampere. E as tensões de funcionamento, que vai de 140 volts até 1100 volts. O Alistair Lentac, ele tem o range de funcionamento, que é o de melhor aproveitamento das strings na parte da tensão, que isso também é bem interessante, porque muita gente bota só os 140 volts, o que acaba influenciando no rendimento do inversor. Então, tudo isso você pode acompanhar no nosso datasheet, que é facilmente acessível no nosso site, ou então no nosso canal de suporte técnico. Esse aqui é o nosso inversor off-grid, temos na potência de 3,5 kW. Ele tem nas funções de 127 volts e 220. A gente chama ele de híbrido off-grid, por quê? Porque ele tem entrada para gerador a diesel, ou rede da concessionária. A diferença é que ele não vai gerar energia, ele só vai gerar o que é consumido na hora, ele não vai exportar energia, certo? Temos de 1 a 2 MPPTs, dependendo do modelo, correntes de 14 nominal e 17 de curto-circuito, tensão de operação de 90 volts a 500 volts, proteção de IP21. Como eu falei, todos os nossos inversores são construídos de alumínio. Controlador de carga integrado, monitoramento via Wi-Fi e via Bluetooth para fazer acesso remoto ou local. Funciona com ou sem bateria. Faz paralelismo de inversores, até 10 inversores no nosso caso. Então, um de 5 kW, você consegue fazer uma linha monofássica de até 50 kW. E em paralelismo de trifássico, a gente consegue fazer um trifássico de 15 kW, certo? Como eu falei, funciona com ou sem bateria. Pode ser utilizado com bateria de lítio ou chumbo aço, não só da nossa marca, como outras marcas. Tensão de entrada da bateria, 48 volts. Entrada para a rede de CA, ou gerador, como eu acabei de explicar, por isso o nome híbrido. E saída para acionamento de gerador, ou seja, em caso de falta da rede ou não ter energia suficiente, um sinal enviado para o gerador, o gerador começa a gerar para poder manter o funcionamento da sua carga. Aqui temos o nosso inversor híbrido. Esse é o híbrido on-grid. Ele funciona como inversor on-grid e como off-grid. Ele tem as duas funções. Você consegue parametrizar isso dentro das configurações avançadas do inversor. Temos o modo onde vai usar somente a bateria, somente a parte fotovoltaica ou a rede elétrica. Isso é facilmente configurável. Ele tem uma saída de UPS ou EPS. Você também configura para ter energia ininterrupta naquela saída, que são as cargas prioritárias, onde a bateria vai alimentar essas cargas. Ou você pode usar como EPS, que somente quando houver o corte da rede vai alimentar essas cargas. 150% de oversize, duas MPPTs, com um MPPT no D3 e duas MPPTs no D5. 14A de corrente de nominal de funcionamento, 17A para corrente de curto-circuito. Proteção IP65 e ele funciona de 125V a 600V. O interessante desse inversor é que no horário de pico, onde a energia é mais cara, você pode estar utilizando a energia armazenada na bateria para gerar energia para a sua residência. Ou seja, barateando um pouco o custo da sua energia. Fora a energia fotovoltaica solar, se não for totalmente, não suprir totalmente as suas necessidades. Então, consegue controlar a parte de carregamento da bateria, o horário que você quer carregar, a forma que quer carregar utilizando rede ou energia fotovoltaica. Então, tudo isso é bem fácil de controlar. E ele também é compatível com o nosso carregador veicular. Ou seja, ele tem uma comunicação. Para quê? Para que o carregador veicular utilize a energia dos painéis, energia da bateria ou energia da rede. Então, são os modos de carregamento do carro que ficam o modo inteligente. Funcionamos com bateria de lítio e chumbo ácido. Pode-se também fazer o paralelismo de inversores para fazer uma rede trifásica ou monofásica mais potente. E temos também a solução All-in-One. Vocês podem ver que a gente tem um inversor montado sem a carcaça do All-in-One, que é essa junção do meio e uma estrutura atrás, que ele é feito quando é vendido separadamente, ou numa estrutura única, onde você consegue colocar a inversor e bateria numa única estrutura, fazendo um design bem modular. Aqui a nossa bateria de lítio. Ela é uma bateria de baixa tensão, porém uma corrente alta, até 100 amperes de descarga máxima. É uma bateria que vai funcionar entre 48 e 51 volts. É uma bateria de fosfato de lítio. A gente consegue colocar até cinco baterias em paralelo. Até cinco baterias em paralelo. Já tem o BMS embutido. É uma bateria que já vai ter um controle de... Já vai fazer a comunicação com o inversor. Não precisa de nenhum equipamento a mais para fazer essa comunicação. Temos o design modular, como falei, podendo botar até cinco baterias, ou seja, até 25 kW de bateria. Duração de 6 mil ciclos. E pode... E tem uma capacidade de descargar até 90%. Certo? Isso durante os 6 mil ciclos. O nosso inversor de acoplamento de CA, ele é basicamente o nosso híbrido, só que sem a entrada fotovoltaica. Ele é um no-break inteligente, onde você vai poder utilizar nos horários de pico energia da bateria ou energia da rede. Isso é para fazer um armazenamento em baterias, podendo transformar o seu inversor on-grid em um híbrido. Certo? É mais para fazer um upgrade nas instalações de off-grid e a pessoa quer adquirir o híbrido sem ter que comprar um inversor híbrido. Carregador de veículo é inteligente. A gente tem dois tipos. O monofásico e o trifásico, o carregador e CA. 7.3 é o nosso carregador monofásico, de 11.22 é o nosso carregador trifásico. Ele tem tomadas tipo 1 e tipo 2, dependendo da demanda. A gente libera os dois tipos de conectores. Ele é plug and play, já vem basicamente configurado. Tem a função de colocar o carregador e ele já funcionar na hora. ter o acionamento via QR code, via NFC, via aplicativo, liberando a carga. Tem o controle de carga, isso tudo no monitoramento. Você consegue acompanhar quantos por cento da bateria está carregado, comunicação com o veículo e tudo mais. Ele é um carregador inteligente. Tem três modos de funcionamento para carregar. É o eco rápido e dinâmico. Isso depende do... Ele vai ter a comunicação com o inversor híbrido para poder fazer a utilização da bateria, da rede ou da parte fotovoltaica. Ele já tem DR embutido, ou seja, já tem uma proteção embutida. Tem também botão de emergência, caso queira parar a carga lá e tenha algum problema, alguma coisa. Perto do botão de emergência ele para instantaneamente de gerar energia. Tem o OCPP 1.6 para integração com softwares de terceiros para poder fazer o controle de carga. Pagamento de... Para botar em estação você pode fazer o pagamento de energia para poder carregar o seu veículo e tudo mais. IP de proteção... Proteção IP5.4 Como eu falei, a parte de conectores tipo 1 e tipo 2. E ele tem Wi-Fi e Bluetooth. Wi-Fi para fazer a configuração remota e Bluetooth para fazer a comunicação local. O nosso sistema de monitoramento é um diferencial porque a gente tem um monitoramento próprio onde a gente consegue fazer todas as configurações do inversor, monitorar todos os parâmetros de energia, tensão, frequência, carregamento de bateria, enfim, uma gama de coisas que você consegue fazer nesse monitoramento. E todos os nossos equipamentos estão na mesma plataforma. Não tem uma plataforma para carregador, uma plataforma para um grid, enfim, é tudo na mesma plataforma. A gente também agora está com a linha de medidores de energia inteligente para instalar junto com os inversores para fazer aquela diferenciação entre o que é carga consumida instantânea e o que é gerado para a rede. É uma dúvida normalmente entre os usuários finais porque eles acham ah, gerei 10 kW, por que na minha conta não venham 10 kW gerados? Porque tem um consumo instantâneo. Então, esse medidor de energia opcional, ele vai vir para ajudar nessa parte. Tem o nosso display LCD remoto, como falei, os inversores, eles têm apenas o mostrador, mostrando os LEDs, de geração. E esse aqui é um equipamento que a gente traz como opcional para poder fazer um monitoramento, caso não queira fazer pelo aplicativo, num displayzinho remoto. temos configuração de comunicação Wi-Fi e Bluetooth, como eu falei, e vamos estar trazendo também a comunicação 4G, podendo inserir o chip dentro do Datalogger. Aqui é uma das nossas instalações na Europa, nossos inversores híbridos. Então, aqui tem uma com 4 baterias e uma com 3 baterias, fazendo a expansão de carga ou expansão de potência de baterias. Aqui algumas participações e eventos. A gente sempre está na InterSolar e a gente fechou com o Fórum GD, esse evento aqui que é bem importante para a gente, a gente consegue mostrar bem a nossa marca e ter um público bastante grande. Então, para divulgar a nossa marca é bem interessante. E foi isso, um pouco da apresentação da Livoltec e dos produtos que a gente tem. Obrigado.